Pode sair o primeiro gol do Galo em 2024, autorizado, correu para a bola, Lemos, perna direita bateu para o gol, lá dentro! Gol! Goleiro, o Galo sai na frente, Lemos, número 4, de novo para você, perna direita, endereço certo, o goleirão sentiu só o vento passando, o Galo faz o primeiro na busca do Penta, Lemos, assina meu garoto, caneta de ouro, vai, a obra de arte é sua, assina que o gol é seu!